Marvel vs. Capcom 2 Marvel vs. Capcom 2 Marvel vs. Capcom 3 Marvel vs. Capcom 4 online, eu vou apertar aqui Ranked Match vai falar que eu tenho que desbloquear o jogo completo e no Player Match também então o que eu tenho que fazer? eu vou jogar aqui Forever Alone eu vou ter que vir em Local Match e como não tem ninguém me fazer um vídeo comentário comigo jogar esse jogo comigo eu irei ligar meu outro controle apertar A e selecionar um perfil que já tem aqui no meu console apertei A entrei no jogo e A novamente para começar o jogo aqui eu posso escolher o mapa já escolhi vou escolher aqui para o Player 1 que vai ser o meu jogador vou ver aí vou escolher o Capital América e essa mulherzinha do mesmo está bom essa mulherzinha está bom o restão o Player 2 vai ficar com o resto como é que ficou? ah não, dá para escolher personalista petidos não sabia então vamos lá eu vou jogar contra mim mesmo e sozinho mas mais para mostrar a vocês o jogo esse jogo era do Play 1 e vejam como as cores do jogo são bem vivas acho bem legal esse jogo jogava quando era pequeno no Play 1 e o legal é que a gente pode trocar de personagem chamei o Capital América a gente chegou quebrando tudo pode chamar o Wolverine novamente e já acabou com carinho ele já agora é o Wolverine contra o Wolverine novamente e eu vou mostrar para vocês o especial que é bem legal peraí que eu tenho que ganhar mais nível ali no cantinho vocês estão vendo o Level 3 eu acho que eu tenho que ganhar mais ficar batendo no ar aqui até completar não, ainda não deu agora vai aperto LB LB não, não é deixa eu ver qual que é deixa eu render o Capitão América para cá deixa eu ver qual que é aqui não, estou me esquecendo aqui de qual que é olha, nem sei o que eu fiz aqui que isso bom, não estou lembrado de qual botão que aperta aqui para dar esse especial mas eu sei que aqui o couro como solto olha ah, ia dar um especial ali nossa, o cara morreu poxa, não deu bom, vou jogar mais uma partidinha aqui para vocês verem vou tentar jogar com um rio dessa vez esse vídeo vai ser bem curto só para mostrar para quem não conhece quero deixar bem claro isso que eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para quem não conhece o Marvel vs Capcom porque vai sair o Marvel vs Capcom 3 muita gente está na ansiedade na expectativa mas ele não sabe o que que é não sabe que jogo é esse estamos aqui com o rio agora já foi, vocês viram que eu posso que nós escolhemos três personagens nossa e agora vamos jogar com esse doidão aqui da espadinha vamos ver o que que ele sabe fazer vamos lá vamos bater um pouquinho Capitão América hein poxa, esse jogo ele é muito legal pena que eu estou jogando sozinho não dá para mostrar muita coisa a vocês espero pegar o Marvel vs Capcom 3 em breve para ver como que está deve ter cerca de sete anos ou mais que eles fizeram esse jogo e deve estar muito bom e deve estar muito bom muito bom mesmo vamos mais uma partidinha aqui para que o vídeo não fique muito pequeno sim eu queria citar novamente que eu estou mostrando esse vídeo a vocês para mostrar a quem não conhece esse jogo porque tem muita gente nova no mundo dos games que nunca viu esse jogo nunca nem viu nunca nem ouviu falar então eu queria mostrar uma prévia mais ou menos uma demonstração bem rápida do jogo inclusive estou jogando a demonstração dele na live eu estou apertando aqui tudo quanto é botão aqui vamos jogar com os carinha da arma aqui agora vai lá vamos ver ele entrar nossa quase que pego o especial que eu queria mostrar para vocês vamos lá vou tentar de novo quase nossa se pega o especial dele é muito bruto muito bruto mesmo deixa eu ver se consigo agora não me deu que sacanagem o especial dele é muito bruto ele bate demais é muito forte bom galera isso aí vídeo bem curto acho que foi o melhor vídeo comentado que eu já devo ter feito no blog espero que vocês tenham gostado me desculpe qualquer engano qualquer erro que eu cometi durante o vídeo é isso aí gostaria de pedir a vocês que entrassem na comunidade no blog no Orkut para nós criarmos uma comunidade grande uma comunidade não apenas com números de integrantes mas também com conteúdo tópicos fixos tutoriais classificados tópicos de ajuda quem tiver dúvida tirar dúvida na comunidade também a comunidade está crescendo estamos quase com 500 membros ainda é pouco em comparação a outras eu gostaria de contar com a sua ajuda então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo comentado de Marvel vs Capcom 2 não deixem de visitar www.brothergames.com ficamos por aqui nesse vídeo comentado e até o nosso próximo vídeo valeu galera fiquem com Deus e até mais